E em sua sexta edição, os alunos de farmácia, agronomia e biomedicina da Unipar promovem a mostra Horto Medicinal. Quem visitar o projeto no campus 7 da universidade poderá conhecer um pouco mais sobre as plantas e quem sabe até levar uma muda para casa. Veja na reportagem de Tales de Paiva e Alisson Rodrigo. Termina hoje a mostra de plantas do Horto Medicinal, realizada como projeto de extensão do curso de farmácia da Universidade Paranaense. O Horto Medicinal foi implantado em 1996, mas a feira, tal como é apresentada hoje, está em sua sexta edição. Hoje nós temos alunos da farmácia, da agronomia e da biologia que nos auxiliam nas atividades diárias que o Horto exige. Então, por exemplo, os alunos da farmácia na parte de coleta, secagem das plantas, os alunos da agronomia na parte de produção de mudas, da biologia na parte de conservação do local. Eu faço agronomia na Unipar, aí a professora Exilda veio com o projeto do Horto para a gente estar fazendo estágio e abriu as portas para agronomia, para farmácia e biologia. Aí como eu faço agronomia, a gente fica na parte da plantação, das mudas e fazer as mudas, regar e cuidar, tendo a manutenção. Quem visita o projeto pode conhecer um pouco mais sobre plantas medicinais, aromáticas e ornamentais e suas utilizações diversas no dia a dia. O projeto também tem o objetivo de colaborar para o resgate do saber popular sobre o cultivo e uso de plantas medicinais, além de orientar aqueles que queiram adquirir, reconhecer ou fazer o uso correto dessas plantas. Nosso foco, nosso objetivo é de fazer a orientação, prestar esse atendimento na comunidade que vem nos visitar e para que elas possam fazer o uso das plantas, conhecer as plantas de fato e fazer o uso com maior segurança e eficácia. Depois de aprender sobre algumas das finalidades e propriedades dessas plantas, ou simplesmente apreciar as plantas ornamentais, os visitantes podem comprar as mudas por preços bem acessíveis. Tem saído bastante orégano, a mirra, que é uma planta com uma grande repelência, que é bastante utilizada, principalmente em corpos cristos, que o padre usa para fazer o incenso mesmo, que também é chamada de incenso. Outras plantas aromáticas, como o alecrim, o orégano, o manjericão, a hortelã também, a melissa, várias plantas. Entre as diversas utilizações dessas ervas, destaca-se a interessante combinação para se fazer um sal diferente, que além de ajudar na digestão, tem sabor e aroma especiais. Além do sabor, do aroma que confere ao alimento, a pessoa tem a oportunidade de usar esse sal, de usar o sal mais diluído, diluído nas ervas. E aí, para as pessoas que são hipertensas, ela utilizando o sal temperado, ela está utilizando menos teor de sal, né? Do que se ela temperar uma salada com sal puro. E aí a pessoa vai habituando com o sabor e o aroma e acaba utilizando menos sal. Essas e outras atrações do Horto Medicinal podem ser conferidas até o fim dessa tarde, no hall de entrada principal, no campo-sede da Unipar. Música Música